Olha, os assaltos, arrombamentos, tá demais, a insegurança cada vez mais eminente, alguma coisa tem que ser feita. Estamos aqui com uma vítima, o senhor Salles, do Parque Florencio. Teve a sua maçonaria arrombada? Arrombada, levaram todas as ferramentas de trabalho. Estamos hoje sem trabalhar, sem condições de trabalhar, porque levaram tudo aqui, a lista aqui, enorme de... Arrombaram por volta de que horas? A hora precisa eu não sei. Não sabe quantas pessoas fizeram parte? Não sei quantas pessoas, mas bem, não foi só um, porque levaram máquina grande, levaram coisas pesadas que um só não levava. Será que levaram no automóvel ou algum carro de carro? Seria o caminhão? Não, não foi, acho que carro não, acho que uns dois, três pessoas que levaram as coisas. Trabalhar eles não querem, né? Não querem, mas fazer o que é errado. O que você espera então das autoridades competentes? Lá não tem nenhuma câmara de monitoramento? No momento não, a gente vai colocar agora. Os vizinhos na rua, você não viu se tem alguém? Eu vou fazer esse levantamento ainda. Tá ferido, que eu tenho certeza que esses meninos, ele deve estar até assistindo. Ó, se você, você pega, vão estar aqui, ó. Então você vai aguardar que essa autoridade possa resolver. É, vamos atrás do prejuízo. O que você está achando dessa insegurança, assalto, arrombamento? Tá demais, tá demais. A gente não consegue mais viver sossegado, né? Obrigado pelas suas informações, boa sorte, que você possa resolver esse problema. E aqui a gente está registrando tudo. Aconteceu, virou notícia. Quem não quiser ver a notícia, é só não fazer com que ela aconteça. As imagens é de João Oliveira, Análio Júnior, na trilha da notícia, para a TV Difusora.